A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 1 a 12 Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes Ele disse a seus servidores, é João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso os poderes Miraculosos atuam nele, de fato Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo Na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe, pois João tinha dito A Herodes não te é permitido tê-la como esposa, Herodes queria matar João, mas tinha medo Do povo que o considerava como profeta, Herodes por ocasião do aniversário, do seu aniversário A filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento Dar a ela tudo o que pedisse Instigado pela mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista O rei ficou triste, mas por causa do juramento, diante dos convidados ordenou que atendesse o pedido dela E mandou cortar a cabeça de João no cárcere Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça e esta levou para sua mãe Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram Depois foram contar tudo a Jesus Querido irmão, querida irmã, estamos terminando uma semana Celebrando hoje o dia do Santo Curadar, São João Maria Vianney Uma oportunidade privilegiada para rezar pelos sacerdotes Pedir a Deus pelas vocações sacerdotais É um tempo especial da graça de Deus para todos nós Nós vemos uma figura como Herodes que queria conhecer Jesus Arriscava interpretações Dizia ser Jesus João Batista Mas tanto um quanto o outro certamente não agradaram a Herodes Quando já condenado, nosso Senhor foi apresentado e ele não abriu a boca diante de Herodes Porque ele é a palavra eterna, feita carne Então ele não abriu a boca porque bastava a sua presença para questionar e muito aquela figura de Herodes Conhecer a Jesus apenas por curiosidade Ou quem sabe desejando instrumentalizá-lo Pensar que Jesus é, não sei, um milagreiro à nossa disposição Para realizar aquilo que nos agrada Está muito limitada essa maneira de entender as coisas A provocação positiva que a palavra de Deus nos faz É que nós efetivamente Estejamos dispostos a viver com fidelidade ao Senhor Todas as circunstâncias da nossa existência Não transformando o próprio Deus em objeto de curiosidade Mas reconhecendo como Senhor de nossa existência Aderindo a Ele, acolhendo a sua palavra Acolhendo a força do seu amor É palavra de vida eterna Amém 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 Amém